Olá, boa tarde! Que domingo lindo, né? Que dia de sol lindo! E hoje eu quero começar a te ajudar a ter alívio das suas dores através da percepção corporal. Será que a dor, ela é uma inimiga? Você tem só que se livrar da dor? Eu costumo dizer que a dor pode ser uma aliada em todo o seu processo de cura para toda a sua vida. Mas depende de como você se relaciona com ela. E em geral, quando a gente tem uma dor, o que a gente faz? A gente quer que alguém dê um remédio para a gente para arrancar a dor e para resolver o problema. Não é assim que funciona? E às vezes, num primeiro momento que você tem dor, utilizar o medicamento, ter uma melhora instantânea daquele processo, é muito legal. É até importante, né? Hoje eu vou implicar com o meu cabelo aberto, é por causa do dentro. Mas não olhem tanto o meu cabelo não, tá? Escuta a mensagem. E o que que acontece, né? Eu tava falando assim, você tem um alívio imediato da dor na hora que você tem uma dor em todo, ele tá muito forte, tem uma ajuda. Mas na dor crônica, a gente tem que começar a modificar esses circuitos. E o primeiro passo, né? Porque quando a gente tem dor, o que vem em sua cabeça é me livrar da dor. Mas usar a dor como aliada é o primeiro passo para você conseguir ter alívio de dores. Você precisa, para conseguir fazer isso, é perceber o seu corpo. E eu queria te conduzir agora numa prática comigo. Vamos lá? Quem tá chegando aí? Lourdes, Angelina, boa tarde, bom domingo para vocês. Um dia lindo, eu tô até aproveitando para pegar um solzinho também, vitamina D, né? E eu tava falando, né, da sua possibilidade de perceber o seu corpo para o alívio de dores. Então, o que que acontece? Sentir como está o nosso corpo. A gente nunca é ensinado isso. A gente passa a vida inteira, né? Usufruindo tudo que o nosso corpo proporciona. E a gente não quer saber o que que tá sentindo, né? Às vezes a gente se dá conta que passou o dia inteiro sem beber água. Oi, Glória, tudo bom? Um beijo, querida, boa tarde. Thais Maria, bem-vinda. E esse vídeo vai te ajudar a dar esse primeiro passo a realmente usar a dor como alíaca. Então, você vai, a partir de hoje, vai começar a perceber o seu corpo. E a gente vai começar um aquecimento lindo. O nosso workshop liberta-se, eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Então, vamos fazer o seguinte, onde você estiver agora, se você estiver sentado em pé, não importa a posição, a gente pode se perceber da onde a gente estiver, em qualquer lugar. Oi, Angelina, boa tarde, tudo bom? Tem mais gente chegando aqui. Oi, Neide, vamos fazer a prática? Boa tarde. Oi, Elidia, bom domingo pra você. Vamos começar a perceber o corpo. Então, não importa o lugar que você está, eu estou aqui em pé, né? Tem um lugar gostoso, tem vento. Mas eu vou pedir a você pra fechar os seus olhos. Oi, Esmeralda, bem-vinda. Fecha os seus olhos agora e leva a sua percepção pra você. Nesse momento, para de me olhar, fecha os seus olhos e vamos olhar pra você. Como é que você está agora? Sente a sua respiração, deixa o ar entrar e sair. Sua respiração está curta, está profunda. Não precisa mudar nada. A gente só precisa aprender a observar o nosso corpo. É esse o pedido dele, tá bom? Então, respira, deixa o ar entrar e sair. E sente o movimento que a respiração faz no seu corpo. E agora, tenta perceber lá da planta dos pés. Vai lá pra planta dos seus pés e sente como é que está. O peso num pé, o peso no outro. E vai subindo a sua percepção. Se você estiver sentado, a mesma coisa. Tanto faz, a posição não importa. Vai passando como se fosse um scanner pelo seu corpo. Sente as pernas. Sente a sua pelve se você estiver sentado. Se tem mais peso de um lado do bumbum ou do outro. E vai subindo a sua percepção. E chega na sua coluna. Sente a sua coluna. Se você quiser as culpadoras da sua coluna. Se tem alguma parte te incomodando agora. E continua percebendo a entrada e a saída do ar. E mais um pouquinho acima. Sente a posição da sua cabeça entre os ombros. Como estão os seus ombros? Como é que está a sua cabeça entre os ombros? Respira e percebe. Aproveita esse momento. A gente nunca para pra fazer isso ao longo do dia. E durante anos, essa simples prática vem transformando a vida de pessoas que conseguiram incluir esse momento de se perceber. E você não precisa parar tudo pra fazer isso. Isso com o tempo, conforme você vai fazendo, você vai ficando craque, sabe? Então, você vai estar caminhando e vai estar, opa, eu estou travando o meu ombro. Você vai dar uma corridinha e fala aí, eu estou prendendo aqui o quadril. Então, é uma simples prática que vai começar a te ajudar a perceber. E geralmente, quando a gente vai gerar uma dor, uma tensão numa parte do nosso corpo, geralmente o corpo avisa. Um músculo fica mais tenso. A gente tem uma dorzinha na articulação. Mas sabe o que acontece? Como a gente não está acostumado a perceber o corpo, a gente ignora. A gente não vê, não sente. E aí, a gente poderia simplesmente fazer uma mudança de posição, virar de lado, mudar o pescoço, apoiar o braço diferente, mesmo que isso pareça torto. Pode ser um alívio no momento, né? Se você tiver o dia inteiro que ficar como um soldado, né? Vamos ver quem é militar e às vezes tem aquela coisa da guarda de ficar parado ali o dia inteiro. Quando acaba aquele momento que a pessoa quer, ai, que bom poder curvar minha coluna, sair dessa posição. E a gente acredita que só tem uma posição adequada. Então, vamos começar a perceber o corpo, porque ele vai te dizer a melhor posição, o melhor jeito de estar. Tá bom? Então, eu quero te desejar um ótimo domingo e te convidar para ir se preparando. Eu deixei um link aqui em cima do vídeo para você participar do workshop Liberte Sua Coluna, que vai começar do dia 20, do dia 20 de abril ao dia 3 de maio. Vai ser lindo, conteúdo quentíssimo para você se libertar das dores, de ter um alívio, assim, ó, viver com muita leveza, curtir os seus dias ao ar livre. Deixa eu ver quem está falando aqui com a gente, peraí. E eu quero pedir a você para convidar as pessoas. Oi, Eliana, acabou de fazer a prática e adorou, que bom. Oi, Marilene, boa tarde. Oi, Fabi, bom domingo. Isabel, ih, Isabel já compartilhou. Beijo, Isabel, vamos espalhar essa corrente. Oi, Ivone, oi, Lucileida, tudo bom? Muito bom ter vocês aqui. Então, ó, do dia 20 de abril ao dia 4 de maio, a gente tem o workshop. Eu estou gravando conteúdos maravilhosos, começa a convidar as pessoas, entendeu? A gente vai fazer um grande movimento de liberdade. Eu vou fazer hoje, aproveitando ao ar livre aqui, o nosso grito de liberdade do evento ao vivo, que eu não sei se você já viu, mas tem o nosso vídeo aqui do evento ao vivo. É imperdível, eu vou colocar o link depois para vocês, tem que assistir. E a gente fazia um movimento junto para trazer energia da liberdade, da leveza, que eu quero fazer com você agora. É liberte, tá? Quando você estiver com dor incomodado, lembra dessa energia, faz na sua casa que vai ter resultado. A gente faz assim, ó. Um, dois, três, eu vou falar liberte, tá bom? Sente a energia daí. Um, dois, três, liberte!